Manda, manda ele lá pro carro Bora, vamos lá pro carro de bordão, recebeu o prêmio lá, vai na Raul Raul que trabalha pra convite A doca já vai trabalhando, ele vai violentando o animal que tirou em primeiro lugar Agora ia pouco Na categoria profissional vai descendo, vem o Hugo Guilherme agora A04, vem o Hugo Guilherme, vem a 12 Aí desceu o convite, vai pra vagem A doca já vai subindo Vai libera a picha, que não vai boi Aí o pão manda boi O Hugo já vem na terceira, a doca já vem depois Aí a doze que se apresenta, ele vem no boi da sua vez Vamos lá, manda boi Vamos lá, por trás do boi Tá fechado aqui, Felipe, vem buscar por trás do boi Bora, bora, vamos lá Vai descer, o boi na contramão O boi pegando a contramão agora sim Vai na posição correta, pode ir Vem aí o teu pai, vai Vem aí o teu pai, vai agora, tu vai descendo, vai descendo Vai no boi Já não volta mais, viu Pelo esquerdo Crição 171, tá alegando da senha dele A senha dele é a primeira rodada, viu 171 Isso Só que não tá aqui não, isso Tô procurando aqui Olha só, ela foi pra TV com recurso É Júnior E voltou o vado Ah, então foi isso que não, 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 né É 171, é 171 Isso Ok Vamos lá, manda boi, manda boi da luta do pai Vai vir no boi Ele vem com uma chance após a luta Já vem a luz, já vai vir em seguida É a 15, que vem a 16, já sobe para a parte da Cadejaca Olha o boi Agora vem buscar a estrela, vem por trás do boi Vem por trás, vai no boi Agora vem por trás do boi Muita chance é o boi pra passar agora Boi tá brigando, vai se quiser Goi, viu o treinador A 16, terceiro, vai trabalhando, vai ficando pra trás Vem perto da Cadejaca agora O Alisson Desce, Beto, vem disso agora Ele já pega a primeira pista Aquele que se apresenta, vem pro boi da sua vez Vamos lá, manda boi Aí Claudinho já autorizou Depois já passa, pode vir da lua Vem no ar Aí desce o Claudinho já passou a volta Ele vai duplicar, vem a 21, vem a 22, vem a Luan Aí Claudinho do Quê, terceiro, passou a volta Vai pra pãe, já leva a carga Agora o Luan agora É Luan que já vem na terça Vem a tua bonita É o Vão Ferreira Voltava descalça e descabelada Cheirando a bebida Já que você não muda Vai pro olho da rua Vai sair da minha vida Virou casa perdida É sofrido que vai aprender Já vai dar me... Aí é Luan que vem 23 que vem a 33, já vem no Andepois Vai a 22, já vem a 33 Vai Luan descendo Repende, todo, todo Agora vem Luan na outra Agora vem na 33 Briga, vem na pista, vem a 33 Prepara a 35 e em seguida Lebruno, já sai também Louvito Costa Vamos lá pro vai do boi Candé Aí é pai e filho que vai na pista Vai botar ele, boi Bora Candé Vai buscar o Bovino Vão Ferreira, vem na pista É pra não ser penalizado aqui Vão vai no boi Olha o boi Luan Já vai Luan descendo Vão vai no Andepois Vai duplicar o dinheiro que desce No boi Já vem Bruno agora Posição correta É a 33 Descendo Trava na direita Vou dizer que ele não cai É, senhor O Bovino já parte Alisson já pode ver Vem Felipe agora Bora Alisson Aí a 39 Vem a paredeu certo Ele já botou na mão Passou a volta Valeu Vai no boi Percei solta na mão Direita O Bovino Desceu no braço Não cai Ó o boi Vamos lá Vai dar o boi Ó o boi Ó o boi Obrigado Fernando Obrigado Niquinho Obrigado a mim Que achou minha chave Deu certo Graças a Deus Obrigado Aí o Alves Descendo Bruno vem agora 47 Descendo Vem a 5 2 Ó o boi parando Ó o boi parando Garota Ele vai no boi Agora Ó o boi Vão bem Do jeito Após o Bruno Já vem Alô negou Duvidei Pega lá o Marcelo Ó o boi Contra a mão Marcelo vai trabalhando Vai Bruno descendo Bora Trabalha Trabalha Vai no boi Aí o Alves Todo O Alves Trabalhando Vaqueiro Pepinho Vai com ele Aí Neutão descendo Já pode vir Agora vem o Nelson Aí desceu Foi pra baixo Meu cara Vamos lá Por trás do bovino Pra descer Pra viajar Botar por trás do boi Vem os caquei Por trás do bovino Pra descer Vai no boi Ó o boi Bora Bora lá Última chance Agora Tem que ir nessa Viaja agora Ó o boi Passando na posição Correta Vem Dão Vem com o Paulo Vem a 5, 6, 5, 5 Descendo Botou na mão Passou a volta Acredita Posição correta Desce Segura Garoto Agora pra passar Se liga Estureira Vai trabalhar Vai no boi Vai na posição Correta Vai pra frente Dão Aí então Vai lá embaixo Já pode vir Agora o Pedrinho Vai não Acredita Vai no boi Ele desce Leve na cara Siga Aí o Pedrinho Já vai no boi Vem Rafael Vem lá Vai no boi Aí cá Desce O caboteu na mão Já vem agora Rafael Vai a 5, 8 Descendo Posição Correta Ele acredita Desce Trava na potência Da direita O polícia Não cai Câmara Vamos embora Já parte Vai no boi Vai no boi Vai no boi Aí já vai Rafa Descendo Vem agora Rafa na outra Ele já passou A volta Já trabalha Está do caixão Cibiro Ele travado Na potência Da direita O único prejuízo Por enquanto Nessa fraquejada Era a chave Vai cadê tudo certinho Um arranhão de lé Mas vamos embora Mas talitão Vento Niro Aquela farinhazinha Na carro Vamos embora Já vai descendo Trabalhando Agora a cabeça Vai no boi Vem Ladinha Desce Da carga Aí vai Ladinha No boi Ladinha Cabece Trabalhando Aí Ladinha Da carga Aí é o Beto Vital Que passa pro seu filho Vito Vital Vai descendo Vem véi Vem galo Aí já botou na mão Trabalho perfeito E desce Trava na canhoto Por esse clube não cai Zé Aí ele já não volta mais É só aproveita Nego Já não vai Cabece Trabalhando Ele já no boi Em pé Duré agora Aí a meia Nove Descendo Vem pé Duré Desce Trava na canhoto Por esse clube não cai Zé Aí ele já não volta Mais Vão esquerda Não foi desequilíbrio Não cai Não percebe Vem pé daqui Zé 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 Que vem no boi Olha Zé Tá passando Irmão Fui lá direitinho Bota pra descer Na viagem Sem maldade Do vaqueiro Vou deixar lá Algo agora Rodinho Ele já foi lá Passou Mas Rodinho Já recebeu Vai no boi Que a rola Não rola Pega a ver Tudo É Luiz 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 Ele trabalha Já solta Na mão Direito O Por esse clube Não cai Ele já não volta Mais Esse arbre Veio Também O 239 Já prepara Em nome da Choque A gente Abraça A vocês Alô Eduardo Grupo Santander Protegindo a treinária Vamos lá Para o drive Prefeito do município Prefeito do município Prefeito do município É por drive É por drive Meu irmão Agora Olha o goi Já passou na posição Já vem calcinha Agora vem a 1.22 1.39 Já pode vir Aí o senhor trabalhou Botou na mão Deu Aí dá uma volta Mais assim Aproveitamento Aí ele que autorizou Vai lá Olha o goi Olha o goi Agora sim O senhor Dá para olhar Calcinha Vem buscar Hoje Ele tem que passar Dessa piagem Agora Isso Passou na posição Agora Ele vai descendo Vai na contramão Vem agora Douglas Vem Aí vai na posição Douglas Vem Ricardo Agora Aí Descê-nos Da carga Ele vem Passou com a chance Ok Carlos Ok Vamos lá Vamos lá O senhor Ricardo Que se apresenta Quem não foi Aí vai Ricardo Descendo Vai depois Ricardo Vem agora Robinho Agora Vem Robinho Aí é Retorno Não era eu não Mas foi isso mesmo Aí vai Aí vai Robinho Já vem agora Vaqueiro Augusto Que vem na pista Vem a 155 Que vem Oito Parando Ficando pra trás Aí 171 Que vem na pista Vai no boi Vai no boi Augusto É uma chance Pra ele Pois vai dificultando Passou a volta Segura Augusto Segura Aí já não volta Felipe Vem buscar Na posição Correta Meu irmão Pois vai Deu bovino Seu irmão Dá Do vaqueiro Botar pra lá Tá errado Filipe É um boitinho Que do lado direito E agora Agora Ele já passou Na posição O trabalho Perfeito Ele vai descendo Vem Dudu Agora A 173 A 180 Agora A China Descendo E agora Pedrejim Que agora Vem Luiz Eduardo Vai descendo A 187 Ele desce Ele trabalha Leva na mão Direita Eu vou dizer Que lembra E não cai Aí a gente Já ofereceu Foi já A parte do Pedrejim Trabalhando Vem Dudu Agora Aí descendo O Branco Com uma chance Passou a volta Pedrejim Trabalha Segura O Branco Por trás do Branco Agora 197 Para viajar Passou Na posição Correta Ele vai Trabalhando Vale o Boi Posição Correta Vem João Vitor Vem Raul 197 Atenção Falta 04 Agora Aí ele já Pessa Para levar Na mão Direita Pois existe O produtor João Vitor É quem Vem A reprimida Pelo grande Raulzinho Queima Já A preparada E o Tupar Vale o Boi Aí João Vitor Vai Raulzinho Vai Com ele Vem A Tupar Putou Na mão Posição Correta Trabalha Segura Vem Segura Vem Já Vão Volta Mais Aproveitamento Viu Pedeu As Duas Banhol Dão Rapaz Vem Depois Aí Já Vem Na pista Vem Representa Mercadinho Do Boqueirão Que Vem Na pista 15 Que Vem 16 Já Só 18 Fica 21 Preparado Vamos lá Tudo Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E hoje A 15 Vem Vai Vai No Boi Descendo H8 Desceu Desceu Fila Em Black Botou Na mão Vai Para a Foz Da Carga Ele Desceu 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 Vai No Boi Vai Lá Vai Lá Agora Sim Filipe Vai No Boi Agora Ele Tem Que Passar Agora Nessa Lá Lá Embaixo Passou Do Cabecaca 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 Atenção Vem a 21 Ele Capotei Na mão Passou A Volta Segura Beto Produção Pão do Clube Supermercado Serve bem Magnificador Boa Jesus Fernando Rocha Pitú Muninho Brasileiro Em Genete Santiago De Condução Ritava De Cates Grupo Santomé Ele Pega Trás Ele Pega 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 Lua novamente, desceu, foi lá em Marquinhos da Carga. Valeu, hein? Tira aí o fundo musical pro gente. Por trás do Boi, por trás do Boi. Isso aí é o filho do garanhão aqui, irmão. Vamos embora, por trás do Boi. Aí tem o genético de campeão, vai no Boi. Ele já desceu trabalhando, vem Bruno agora. Animal, João, não vai descer na sede do Luan. Desceu, passou a volta, vai pra voz da Carga. Começa, ele perde tudo, é sem aproveitamento. Aí dá, minha vida, aí vai no Boi. Ele já faz, já desce aço, já pode vir agora o vaqueiro Bruno. Ó, renda aí, 7152, já pode vir. Aí desceu, botou na mão, trabalhou perfeito, ele trava na direita. E o equilíbrio, apesou no braço do vaqueiro, não cai. Um Guaraná da Amazônia, com o merdinho, lá cortou. Ali próximo, é o Candezinho, Dona Graça. Alô, Candezinho. Alô, neguinho da ginga. Alô, da alegria dos boné. Rafa volta agora, seguiu a Bruno. Já não volta mais, já se abre o jeito. Vamos lá. Aí já vem, Valdinho, sem nome do grupo para hoje. Gente, abraça vocês. Aí não foi descendo, já vem agora o vaqueiro Valdinho. A meia-oito que desce, ele trabalha, passa a volta, vai na conta do protetor. Ele trabalha na potência da direita, por isso o grupo não cai. Vem. Aí não vai, tá vai, vai Valdinho, vem, já se abre o descendo. E é porque o pessoal, viu, que eu ganho, vai e não vai. Aí que a pensa, Valdinho, trabalhou, desceu, foi lá pra baixo, leva da carga. Vamos lá. Vamos lá. Música Mais duas Ligar só um agora Para cá, para cá Para aí, para aí, para aí Não solta o furo musical não, viu, tonta Deixa eu me descer nesse boi aqui Bora, meu irmão, agora Vou atrás do boi, patrão Bora, meu irmão, agora Tem que ir agora, senão foi a gente Cato já vai na pesa, ele já vai trabalhando Vai no boi, pode vir, rodou Vira o furo musical, tonta Diga agora, não é preciso Tem aqui a preta, aí embaixo Tem duas aranjas em cima, né Aí eu ligo a preta Ele já vem, Dudu, cabrera, não vai ver o minutinho Um segura, vem, cabrera, para 180 Já desce, ele trabalha, segura Tudo bem Dudu, vem Dudu, já vem na vez, ele vem no boi da sua vez Dudu, já vem, cabrera, para o minutinho, segura Dudu, já vem, segura Bora, por trás, eu vou, para descer, por trás Eu vou, para descer, por trás Eu vou, para descer Vamos embora, mano, foi Vem o minutinho agora O pra que ele já desce, vai pra baixo Ela já carga Aqui vai, não sei, sabe, vai no minutinho Deixa passar lá, Fernandes Deixa passar, por trás Ele foi, por gente Ele, sem maldade Ele tem que ir agora Rinho, ó, por gentileza Já passou na posição Agora vem no boi, Pedro Henrique, 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 vem no boi, Pedro Henrique. Boiado, mano, boi, Cibara. Poxa, pela perca, está com nós, pegada a todo momento, vai Pedro Henrique descendo, vem em dobras. Boiado, cara, trabalha no boi, já descendo, é o da carga. Boiado, vai para trás do boi, já vai para descer para viajar, vai no boi. É do lado direito do boi, viu, Major, é agora, é agora. O gentileiro, sem maldade do raque, ele vai no boi. Agora sim, passou o carro, vem Claudinho de Doquinha agora, vai descendo, 190, vai Douglas. Aí, descendo para de São Paulo, do potente, descendo. Trabalho perfeito, desce e solta na potência da direita, o boi de Cibara cai. Ó o boi, ó o boi, é do potente São Miguel de Doceza, em nome do prefeito Renato Doquinha. Ó o boi, Claudinho, trabalha aí, Bruno. Tenta dar o retorno, o boi quer passar na contramão. Tenta dar o retorno. Agora, vai para trás do boi, vai para trás do boi, é o boi. O boi querendo a contramão, agora vai na posição correta, aí é o retorno. É de 11, vaquejado, é de 11 a 3 de outubro, vai no boi. Bora, vai para trás do boi, vai para trás do boi. O boi foi retorno aí, vai na contramão, ele vai trabalhando, vai para descer, agora para viajar, vai no boi. Deixa passar, deixa passar. Passou na posição correta, pode vir, Robinho, agora vem o Lários. Aí, descendo a 50, cadê o Robinho? Aí, descendo o Ricardo da Carga. Olha, ele já na volta. Fernando Rocha, Prefeitura Municipal do Rio Fogo, Prefeitura de Torres, Prefeitura de São Miguel. Aí, a retorno. Vem, Claudinho. Vem Bruno, agora vem Marcelo voltando. Claudinho, cadê o seu botão na mão? Passou a volta. Desce, segure. Leve. 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 Carlos, R$ 500,00, viu o mim ganhou lá, o mim lá da do acidente, viu, Carlos? Bruno desce e leva da carga. Ele vem. Ele passa com a dupla, viu? Volta 2 agora. Alar, Gosenido. O 3-9 que vem na pista, prepara o Robinho em seguida. É só o Lenin, estão te chamando. Olha o gol, Gosenido. Aí, a retorno. Vem Robinho. Alô, Carlos, eles são pra cá. Robinho, quem vem, Gosenido? Vem seguida. Próxima rodada, você fica na companhia do meu parceiro, do meu amigo parceiro. Gostaria, Dudé. Liga aí, Dudé. Aí, Robinho, já vem, Cabra Bala, Gosenido. Vem depois. Robinho, que apresenta agora. Robinho, que apresenta aí, Cabra Bala, Gosenido, agora. 155, vem a 139, voltando. Aí, Robinho, descendo da carga. Tirei o futebol, vou conversar aqui com o Otavato, trabalhando, vai no gol. Ele desce, acredita a posição correta. Segure! É. O Otavato preto tentou, passou a volta, vem chegando o Rodrigo para o Rodrigo Tibuço. É, tinha uma lentecagem, já passa a volta, continua. Dava na mão, canhota, segura o gatinho. Olha, é bom, hein? Por trás do Boi, filete, sem voltar aqui pra correr, deixa passar. Ouvindo na frente, tá cuindo atrás, deixa correr. Ouvindo partiu, vai na posição correta, já pode vir do Rio. Aí, descendo, bato, cara de joga, vai de protetor, representando o Ressandana. Aí, para a parte, trava no braço. Eita, o Boi, três, dois, 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 dois. Partiu, já vai na posição correta, vai descendo, cai o Manso. Vai no protetor, vem de sul, ques, bora disso, bora disso. Vai cair o Manso, descendo, trava no poder da mão. Canhota, o Boi, parou. Oh, Boi! Yes. Ouvindo partiu, vai na posição correta, vai descendo, vem Léo, para o Léo. Ele passou, volta, vai Léo, descendo. Lava no braço, direto para o Escapulino do Brailho. Parou, já gira uma vez, bora por trás, deixa eu ver. Bora, Felipe, por trás, olha o Boi. Você vai tirar a porta da posição correta, para tirar o Boi. Bora. Bora. Bora, Felipe, já vem a piscina, tudo aqui, bora, aperta para andar. O amor que eu sinto por você, Alucerona Coteça. Aí, está rodada, é o nome dele, bora, aperta. E o ponte de Guaraná tem funcionamento, a dupla vai para o retorno. O Boi. O Boi que eu já apresento, está tudo aqui, bora, aperta, bora, muito para frente, aperta aí. Bora, Felipe, vai caído, vai para o retorno, dá o sinal. O Boi, está caído, vem José Neudo, bora, tira. Bora, por trás, ali, o Boi, está para correr, José Neudo, bora José Neudo. Para cá, pessoal, para cá. O Boi já partiu, vai na posição correta. Vai descendo, a dupla vai, vinte, vinte, vinte. Bora, vinte, vinte. Aí, descendo, José Neudo, passa a volta, vai na ponta do protetor. E apresentando todos, ele vai para a volta, entrava no braço direito. Boi, pesou, desequilíbrio, não cai. Bovino pega contra a mão do Blavine, o Boi. Vinte, o outro, passou do carro, já pode vir. O traje do Bovino, pega para correr, deixa passar. Boa, boa. Lá vai, Boi. Boi, pega contra a mão, Boi, passa do princípio do Boi. Vai rompendo, lá vai, Boi. Já pode vir, Marques, bora Marques, bora Marques. Bora Marques. Vai rompendo, a dupla vai, sentindo. Falta parada. A lei Marques é o homem do rancho. E Aras Alagoas. A casa do garanhão coronel. Fred, veja o nome da fera. Em seguida, já prepara o movimento da Sérgio Bravinho. Paulinho, Salmão, Bairro, Vecabina, Luizvam. Óbis, Sérgio e Santa Luzia prepara a Joara. Já sobe o Bravinho também. Nadinha prepara o Fernando Andrade, Bravinho. Vecabina, Sérgio Bravinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LAPA PELOSIA Essa tá parada o corral da índice de serviço ajustando bem, ó. Vai descendo, Marques, avalha de protetor, passou o Volta, e é presente da Aras Alagoas. Vai descendo a dupla, aí pra baixo, ia travando o braço direito, segura Marques. Bora, bora, bom vindo na frente aqui e atrás, pego pra correr e despassar. Bora, pô, 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 tomar o zero aqui em cima. Bora. Bora os tireiros, pô, 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 pô. Ouvindo partiu, vai na posição correta Já pode vir, Paulinho, salmambaia Aí descendo, Sérgio passou a volta Vai de protetor, ele vai pra Trava na mão, canhote, vai desequilíbrio Vossela Calçados, abrindo a meio deles, alô, avamar Ouvindo partiu, vai descendo, Paulinho, salmambaia Bojapara vira uma vez Bora, pega a posição, vai pra correr, pra correr Bojapara já vai na posição correta Aí descendo, vai pra ali Salmambaia, vem, vai, bora, vai Paulinho passou a volta, já vai de protetor Trava no poder, no braço direito Boi, pesou, desequilíbrio, não cai Aproveita, sai, ó Ouvindo partiu, já vai na posição correta Vai descendo e vai, vem, Sérgio de Santa Luzia Bora, Sérgio Lá, 54, descendo e vai, passou a volta Ele vai pra baixo, trava no braço direito Boi, desequilíbrio, pesou e não cai Tomando a posição, Sérgio de Santa Luzia O Juara vem em seguida A minha meia vem em seguida, a minha nova prepara na ladinha Ouvindo partiu, vai na posição correta Vai descendo, Sérgio de Santa Luzia, passou a volta E é pressendo, fazendo a milhasa Aí descendo, trava no poder, no braço direito Boi, pesou, desequilíbrio, não cai Ouvindo partiu, vai na posição correta Vai descendo o Juara Ele já vai de protetor Boi, velho lá, já do brinco, chegadinha, chegando Aí descendo o Juara, vai pra baixo Ele trava no braço direito Boi, desequilíbrio, vazola Correta, vem, chegando, Fernando Bora, Fernando Aí descendo a dobra, ele passou a volta Já continua travando a mão Canhoto, boi, pesou, desequilíbrio, não cai Luiz Gonzaga vem primeiro no final da semana do mês de jogo Ouvindo partiu, já pode vir o Chinda Vai descendo, Fernando Trava no braço direito Segura, Fernando Ouvindo partiu, vai descendo, Sérgio de Santa Luzia, vai descendo Passou a volta, vem, Fernando Vai, Sérgio de Santa Luzia, vai pra volta Aqui com o de Turo Trava no braço direito Boi, desequilíbrio, já cai Correta, vai descendo, Fernando Ele já vai de protetor, chegando, Daniel Vieira Fernando vai descendo, passou a volta Trava no poder do braço direito Segura, Fernando Correta, vai descendo, Daniel Vieira Vai noventa, descendo Vem a nove e cinco para a Clare de Deus Aí descendo, Daniel Trava no braço direito Boi, pesou, desequilíbrio, vai só Tem aproveitamento Agora aperta, vamos na Boi, clareta, descendo a cabeça Ouvindo partiu, ele vai manter o animal palomínio Que posição na sua direita Vem, vir Bora, pode vir Aí clareta, desça, volta Bota, controlou Levando o poder do braço direito Boi, desequilíbrio, escolhido Ouvindo partiu, vai na concorrente Para Vitor, para Vitor, para Vitor Ouvindo partiu, vai na concorrente Vai descendo, Vitor, vai de protetor, passou a volta Olha, vem chegando, Daniel Vieira Vem, Daniel Aí descendo, Vitor, vai para a faixa Vai na mão, canhota O Boi, pesou, desequilíbrio, não cai Aí para a faixa, Matheus Olha, Boi Olha, Boi Olha, Boi Agora Vitor, é, Boi Pega contra a bola, do Blu Vai de Boi O Blu da Fazenda, Gatorama Já fora, viu Vai, Hugo Boi vai dificultando o trabalho da Blu Do Blu, vai de Boi Do Blancista, o Boi já vira Atenda aí, que o Zé está desvendido Vai, Boi Vai descendo, Hugo Vai descendo, a Blu Passou a volta O EF, tem a 105 Aí descendo, a Blu Trava no braço direito Segura O EF, senta aí, já está indo para a pista Galo, o Cardanho, o Cardanho Aí descendo, o EF, vai no braço direito Vem, Bruno Bora, Bruno Vai, O EF, descendo Vai para a voz O Boi, que ele é bom Trava no braço direito E pesou, desequilíbrio, não cai Aí descendo, o Bruno vai no braço direito Bora, São Marcos Bora, São Marcos Vai, Bruno Descendo, trava no poder do braço direito E o Boi Pesou, desequilíbrio, não cai Bora, por trás de um bovino Pega para correr Deixa passar Bora, São Marcos Bora, São Marcos O Boi brigou E vai de Boi Pega o retorno Já pode vir a doença Agora não é Boi na pista fiscal Pensa um boi desse Não, Maral Bora, já pode ficar A bola aí que estava saindo Sai, Boi esquentador Boi brigou Dobla bola, vai para frente Láguia seguindo a pré-fala Para vir Júlio Gabriel, vem seguindo Júlio Bora, para o estereiro Por trás, deixa correr Boi pega contra mão Dobla, vai no boi Vai rompendo Boi já para o boi Corra aí, deixa passar Dobla, vai no boi Já pode vir Júlio Boi já gira Bora o estereiro Por trás de Bovino Deixa passar Obrigado Agora Tomar a frente Vai levar um zero Aqui em cima Por trás de Estereiro Por trás do boi Bovino partiu Vai na posição Guero vai descendo Júlio Gabriel Vem gerente chegando Vai vir Passou a volta Controla Vai para a faixa Descendo a dubla É Logo em seguida Aquece para vir Já prepara para vir Douglas Pode vir Douglas Pode vir Aí descendo a dubla Vai gerente Descendo vai de protetor E é presente A parte de Boos Rodrigues Já vai dar canhota Segura o gerente O boi já pode vir Robs Tem Robs Ó o boi Douglas O boi vai parando A dubla vai em cima Ó o boi Pode deixar Pode deixar Pega retor Pega retor Já pode vir Chegando Robs Corrido partiu Vai descendo A dubla vai Robs Descendo Vem chegando Gabriel Vem Júlio Ele passa a volta Vai de protetor Volta trava no braço direito Passou o vampiro No do trelo Vai descendo a dubla Vai descendo Vem Júlio Gabriel Vai de protetor Trava na mão Canhoto Desequilíbrio Vão só Valeu bem Partiu vai na posição Correndo vai Descendo Galego de Celso Um cinco dois De cinco oito Vai descendo Galego Vai pra faixa Galego Trava na mão Direito Pesou Desequilíbrio Não cai Não é assim Qualificada Escola técnica De De todos Cursos Todos os sábados Organização Maxwell e Ana Priscila Vem a se qualificar Na poli Politecna Politecna Aula todos os sábados Na cidade de Touros Bora ver Toma no boi Rafael vem na pista Duplo que representa Diz Do Lite Duplo de Macharanguapo Que vem apresentar Bora por trás De Bovino Descorrer Fora esteira Lá vai Boi Bovino partiu Vai na posição Correndo vai Descendo a dubla Bora Vem Diz Bora Vem Diz Vem Diz Rafael trava na mão Canhoto Desequilíbrio Não cai Vai na posição Correndo vai Descendo Vinius Passa a volta Vai no protetor Vem Diz Bora Diz Aí descendo Vinius Sem aproveitamento Ele não vai Já atorizou O Bovino já partiu Parou Ficou para trás É o Boilá Foi pega contra A mão vai rompendo É o Boilhatinho Vem Miltinho Bora Miltinho Pode vir Miltinho Seja gira Já dá retorno Bovino Pega para o Vini Deixa passar Para cá Para cá Bora Fernandiquinho Bora uma vez Tem que correr Bora Fernandinho Bora Fernandinho Já vai No Boil Vai descendo No Boil Corra aí Fernandinho Está Pois já gira Da retorno Tudo aqui Pista livre Ninho Já vem na pista 190 1-97 Prepara o Dumbus Em seguida Ponte de Guaraná Está em pleno funcionamento Alô Magão Alô Berguinho Locutu Bovino partiu Vai descendo Ninho Já vai de Produtu Já pode voltar Douglas Em Douglas Aí descendo Ninho Retira Bom profissional Já vai no braço Direito O Boil Pesou Desequilibre Não cai O Boil Vem na pista Douglas Que vem Abras Vendal Bovino partiu Bora Luiz Eduardo Por trás Pede para correr Boil Corra aí Deixa passar Bora Só tem Essa vez Deixa o Boil Passar Boil Vai na posição Correndo Vai descendo Douglas Ele já vai De protetor Vem chegando Vitor Um 210 Vai Douglas De acento Travando o braço Direito O Boil Desequilibre Não cai Vai no Boil Para ficar Para trás É do Princesa Passar Boil Já gira Vai retorno Do que vem Seguindo Agora o estereiro Pode só Estreiro Pode só Estar mais para cá Bora Aperta Manda Boil Para o Bicurral Vem partir Já para Fica Para trás Vai buscar E pega Para correr Para cá Deixa passar Bovino Partiu Vai na posição Correndo Vai descendo Beirio Vem chegando Desce do queijo Aí Beirio Descendo O bui Vai rompendo Do Princesa Foi para Oplavai De bui Léo Desce do queijo Vem na mesa É bravando Queijo Grudou Aí o Bovino Já partiu Vai na posição Correta Desce do queijo Vai de protetor Passou a volta Vem Léo Severini Vem Léo Aí descendo Desce do queijo Agora tudo aqui Pista livre Aperta Meu curral Pista livre Aperta Manabu Assim do isso senhor Aquele capítulo De esconderijo Ao pico Praga nenhuma O acendirá Por fim Deus E lá em frente Eu digo assim Bovino Partiu Vai na posição Bovino Vai descendo Léo Severini Vai de protetor Passar volta Vem Léo Para Léo Vai Léo Severini Descendo Bovino Vai parando Vai de bui Isso Oi Bora Nicolas Vai chegar Pesta Manabu Bora Nicolas Vai descendo A dobro Boa Velógica De provar de bui Já pode Vem chegando Já vem Vitor Vital Vem Vitor Vai descendo Nicolas Para a parte Boa Já para De provar de bui Fazendo pedrinhas Que vem da mesa 34 Que vem apresentar 35 Em seguida Alô Bruno Bora 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 Vitor Vital Bora Vitor Tá pronto Aí Corral Volta Em serviço Vamos na boa Bovino Já passa Vai descendo Vai Vitor Vital Descendo Vem chegando Bora Bruno Vitor Vital Passou a volta Já vai De protetor Trava No poder Da mão Canhote Segura Vitor Seguida Que A CIVA 54 Aí O Bovino De partiu Vai Na posição Correta Bruno Vai De protetor Passou a volta Vai Descinando Vem Vá Aí Pra faixa Brino Trava Na mão Canhote Boi Pesou Desequilíbrio Não cai O G2G Retorna Boiada Bora O Bovino Girou A V Bora Estreira É Por Traz De Boi Bora Pra cá Deixa Passar Deixa Passar Aí O Bovino Partiu Vai Na posição Correna Vai Descendo E Vão Hoje Já Girou Uma vez Tem Correna Deixa Passar Segunda Vez Da Retor Aí Vai Descendo Vem Chegando São Marcos Vem São Marcos Vai Descendo Passou Volta Trava No braço Direito Boi Pesou Desequilíbrio Não cai Tem Aproveito O G2G Bovino Partiu Vai Na posição Correta Vai Descendo São Marcos Vem André Sousa Vem André Vai Descendo Descendo Nove Já Pode Vem 113 Ai Descendo Trava Na Canhota Boi Pesou Desequilíbrio Não cai Bovino Partiu Vai Descendo Descendo Vai Protetor Passou Volta Vem Jocinho Foi Velocidade Do Princesse Trava Na Mão Direita Da Cáscara Aldinho 119 Movimento Um 4 Bravinho Prepara Vem Bovino Partiu Vai Na posição Correna Para Jocinho Passar Lá Vai Vem Partiu Vai Na posição Correna Vai Dupro Descendo Já Pode Vem Claudinho 119 Pode Vem Vai Vem Passar Volta Ele Cai Na Sela Trava No Braço Direito Desequilibrio Volta Para Espírito Imanito Brasileiro Esses São Patrocinadores Dos Parques Zé Nacinho Bora Boi Corre Bora Xeriro Bora Sabinha Sabinha Vai Vai Boi Bovino Partiu Vai Descendo Claudinho Vem Douglas Claudinho Vai De Passar Volta Contra Ele Cai Ele Volta Com A Chance Convera Aí Passinho Bora Já Pode Vem Chega No Cavale A Sua Volta Contra Vai Pra Faz Ele Trava No Braço Direito Pesando Desequilibrio Rafael Já Vai Boi Dispassar Boi Corre Descobri Hoje Já Para Para Traga Ritor Vem Rafael Sem Seguida Para Para Bravinho Né Dala Encar O Vino Partiu Vai Da Passão Correndo Vai Descendo Rafael Ele Já Vai De Bruto Passou Volta Vem Netinho Bora Netinho Aí Descendo Rafael Trava Na Canhota E Pesando De Para Ele Gustavo Deixa Passar Bora Gustavo Vai Tomar Um Zero Aqui Descobri Ele Partiu Vai Na Busca Correndo Vai Descendo Netinho Alencar Ele Por Trás Foi Corre Aí Despassar Ouvindo Partiu Vai Na Busca Correndo Vai Descendo A Dupla Vai Descendo Alessandro Vai Tirando Fernandiquinho Aí Mildinho Descendo Alessandro Ele Vai Para A Vagina Nova No Braço Direito Bonito Equilíbrio Valsola Valeu Bois Aí Descendo A Dupla Vai Descendo Alessandro Passa Volta Vem Viril Voltando Alessandro Vai Para Vai Trava Na Continua Aí Para Faixa Vem Passou Voltou Nicolás Vem Viril Vital Nicolás Passou Volta Continua Representa Macaíba Travada Canhote Bonito Equilíbrio Valsola Valeu Aí Para Faixa Vem Vital Travada Canhote Bonito Equilíbrio Valsola Aproveitamento Na Volta Mais Aí Para Faixa Vem Travada Mão Direito Bonito Equilíbrio Já Em nome Das Carrocerias Serga Essa Melhor Carroceria Do Brasil Alô Filipe Alô Filipe Alô Alô Filipe Alô Que vem Da Pista Amigo Duro Que vem O Filho Aposito É Brasil E é Brasil Dezendo Fuga No Leste Paiva Em Guilherme Para Bravim São Marcos 199 Em Seguida André Seu 113 Para Paraguai Subiano Sua Princesa Sua Beleza O Vino Já Partiu Vai Descendo Vai Descendo Boi Já Partiu Vai Para O Vino Já Gira Da Retorno Vem São Marcos Vem São Marcos Vem Seguida 103 Vem Seguida Marcos Marcos São Marcos É Dúmero Da Grande Santa Rida Que vem Apresentar Charge Boi Vindo Boi Pega Conta Mota Pro Vain Boi Bora Corrida Despassar 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 Vai Vai Da Conta Mota Vain Boi Vem 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 Onde É Para Onde É Bora Boi Corre Descorrer Bora Uma Vez Tem Corrida Nessa Viaje Corrida Partiu Vain Boi Pega Conta Mota Vain Cicino Vem Claudinho Vem Claudinho Vai Vain Boi Corre Despassar Vai Vain Boi Vai Vain Boi Vain Vain Claudinho Vain Claudinho Vai Descendo Descendo Onde É Duplo Vai Cicino Põe Vai Rompendo O Boi Passando Não Tem Isso Para Maldade E Tô Para Minha Cabine Bora Perto Para Boi Esse Jorninho É Diferente Viu Ele Já Estava Sonhando Que Eu Ia Pedir Essa Água Ele Já Vem Chegando Aqui Com Ela Bora Perto Mano Boi Seguida Que É Para Vain Roque Já Vai Subir Né De O Lé Ká A Blanquia Vem Da Pista Caldinho Manda Boi Caldinho Aí Já Autorizou Bóris Tereiro Boi Passa E Deixa Ele Correr Bora Pra Cá Boi Vem Partiu Vai Na Posição Correndo Vai Descendo Claudinho Ele Já Vai De Branco Vem Roque Soltando Para Roque Aí Descendo Passa Volta Vai Na Ponta Do Protetor Boi Vai Parando A Dâmpla Vai In Vai Roque Descendo Passa Volta Trava No Braço Direito Pesou Dizem que Ele Não Cai Aproveita Gustavo Deixa Passar Gustavo Agora Uma vez Tem que Passar Vem Gustavo Deixa Correr Correndo Partiu Vai Descendo Vai Pegando Contra Mal Vem Léo Severino Vem Léo Aí Boi Tá Valendo Vai Descendo Vem Léo Passa Volta Vai De Procedor Vem Léo Severino Vai Léo Dizem Alencar Vai Pra Paz Segura Dizem Alencar Fale Boi Bora Por Trás De Escorreu Bora Bora Vem Corre Lá Bora Bora Para 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 Léo Já Passa A posição Vai Descendo Léo Severino Vai De Protetor Passa Volta Vem 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 Descendo Vai Léo Severino Travando Braço Direito Meu Passa Volta Vem 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 São Marcos Vem São Marcos Vem Vai Passando Romp Vem 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 Aproveitamento Ele Posição Correta Vem Chegando André André Aí Descendo São Marcos Passa Volta Continua Lavando A mão Canhoto Põe Dizem Que Ele Já Cai Retorno Pega Retorno Pelo Vem Deixar Aqui Por Dizem Beleza De Favor De Aí Descendo André Souza Passou Volta Vem Claudinho Aí Descendo André É Aproveitamento Aí Lá Vai Boi Aí Descendo Aldinho Boi Já Gira Bora Por Sérgio De Passar Bora Por Traz Do Boi Major Pode Ser Penalizado Aí Bora Pra Cá Boi Pega Contra Banda Já Vai Boi Hoje Já Departamento São Corredo Já Vem Chegando São Marcos Vai Boi Pelé Aí Descendo A Boi Descendo São Marcos Ele Já Passou A Volta Continua Já A Pertou Nó Aí Descendo A Boi Vai Bravagem Dava Canhoto Boi Peseu Desequilibre Não Cai Bora Aperta Boi Aí Boi Vendo Partiu Vai Na Sola Vem Convidando Para 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 Final Semana De Puro Vai Descendo Vai Descendo Vem Léo Vai Pega Retorce Bora Boi Para 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 Corre Aí Retorno Para 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 Corre Descata Hoje Já Para Para Já Gira Já Pega Retorce Vem Sela Dupla Vai Descendo Sete Passou Volta Vai De Protetor Vem Juara Vai Juara Vai Juara Aí Pra Fá Sete Descendo Vai Para Para Vem Partiu Vai Na Posição Correna Vai Descendo Juara Ele Já Vai De Protetor Passou Volta Vem Tinda Aí Juara Descenda Sete Sete Pega Conta Vem Vai Descenda Bora Para Para Despassar Vem Já Pega Vai Descendo Vem Daniel Vieira Vem Por trás Vem Descord Vem Bora Despassar Lá Vai Vem Uma Vez Vem Vem Por trás Vem Passar Lá Lá Aí Corre Aí Corre Vem Passar Vai Descendo Daniel Vieira Pode Vem Matheus Vai Da Põe Protetor Demião Vem Para Fica Para Vem Passar Céu Vem De Tod Como Diz José Lá Vai Vem Passar Vem Vai Na Posição Correna Vai Descendo Matheus Vem Jocito Barbalho Vem Jocito Matheus Vem Protetor Passou Volta Vai Descendo De São Paulo Ele Trava No Brato Direito Passou E Rompou Adem Vai No Boi Chegando Júlio Vem Júlio Vai Descendo Júlio Vem Adióla E Cavaltão Ele Passa Volta Vai Na Panda Do Protetor Aí Pra Pate Júlio Trava Na Mão Canhoto Desequilibra E Vem Solo Ele Vem Bora O Vem Já Passou Da Posição Claro Vai Descendo Adióla Enca Vem Metinho Alencar Vai De Protetor Passou Volta Vai Pra Faixa Do Branco Natal Vai Metinho Descendo Para Alencar Voltando Aí Descendo Alencar Trava No Brato Direito Desequilibra E Volta Alencar Pelo Mega Vendo Show Da Organização Bora Festa Manabu Vendo Vendo Partiu Vai Da Posição Corre Vai Descendo Netinho Alencar Vai Protetor Netinho Vem Rodrigo Voltando Vem Rodrigo Tibor Passou Volta Netinho Alencar Trava Na Mão Canhota Segunda Netinho Quero 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 Perdeu Bora Por Trás De Bovino Raulzinho Olha O Boi Bora Vendo 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 Vai Descendo Rodrigo Timo Vai Montando Baianinha Auxilio Por Raulzinho Vai Da Ponta Do Protetor Passou A Volta Vendo Severino Vai Descendo Para Já Gira Pega Retorno Corre Deixa Correr Deixa Passar Bora Pra Cá Pra Cá Pra Cá O Bovino Já Passou Da Posição Correndo Vai Descendo Severino Cavalho Protetor Volta Nicolas Pacheco Vem Nicolas Severino Já Passa Volta Contra Navando Braz Tirei Segura Léo Dobra Que Vem Apresentar Nicolas Sete Preparo Vem Seguida Prepara Xinda Pega Pega Corta Mão Bora Pou Sérgio Bovino Pega Corrida Passar Bora Bora Lucas Pera Cá Cá Bora Lucas Pou Sérgio Bovino Corrida Corrida Passa Já Vai Na Posição Quero Vai Descendo Lucas Faixa Que É Para 27 27 Vai Descendo Passou Volta Vai Para Faixa Nicolas Corrida Passar Bora Bora Por Trás Deixa Correr Olha O Boito Tá Valendo Por Trás De Escorrer É Boito Tá Valendo A De Corrado De Boito Olha Dessa Sérgio Ele Já Vai De Bruto Ele Passe Volta Vem Chegando China Vem Do Sérgio Aí Descendo Sérgio Trava Na Mão Canhote Boito Desequilibrio Já Cai Aí O Boito Partiu Vai Descendo China Vem Chegando Do Gavira China Vai Para Baixo O Boito Vai Passando Vai Vapendo No Boito Inga Zé Cê Passe Lá Não Vê Du Vai De Boito Tá Valendo Vai Daniel Vai Por Retorno Boito Brigou Vem João Cê Vai Pode Na Posição Vai Na Posição Mãe Bora Corrado Boito Daniel Vem Na Pista Vocito Vai Para Vem Seguindo Jacinto Bora T� Vem Zé Vem X desequilíbrio não cai, segura nele, e lá vai Lui, aí defende, ele tem que buscar de protetor, ele passa a volta, vai na ponta, controla o outro, e tem nó, já vai no braço direito, e aí desequilíbrio, Rosola. Já o terceiro, ele pega contra a mão do bloco, vai Lui, vai rompendo a dor, pois vem assim, chegando para Jardim, aí defende, Lui, vai Lui, aí faz a presença, ele passa a volta, vai na ponta do Brasileiro, já continua, olha o rapaz, Jardim, ele passa a volta, aperta, ele passa a volta, aperta, ele passa os evalés, Lui, Lui, não, Lui, não, Lui! Quando é Lui, aí vem Lui, aí vem Daniel, já o que é o pão é é o o o Bora! Eita, Bipinota! É, Garretor, vem Júlio, Gabriel. Joteres B, Joteres B, aí vem ele, aí vem o representante de todos, aí vem Júlinho, passa a volta Júlinho, agora sim, é pra fazer balé, Júlio, vai, pensou, foi embora. Bora, vambora, vambora, Miltinho, agora que eu vou ser Miltinho, é você Miltinho, agora que desina, é pra mecaracelar, aí é Miltinho, você veio, contra ela Miltinho, vai pra fachar, garretor, Miltinho, passa a volta Júlinho, passa a volta Júlinho, é pra ser campeão, é pra ser campeão, é pra ser campeão! Joteres B, aí vem ele, aí vem Daniel, que acaba na garagem, descartorizou, descartorizou, devem ver seu Miltinho, agora vai conservar, com que ela é Daniel, vai na garota, cai na sala dele, Joteres B, aí vem, Joteres B, aí vem, Joteres B, aí vem, tô sabendo que a galega tá assistindo, não sei qual é, mas tem uma galega assistindo, aí vem ele, aí vem Jorcildo, aí vem a Luba, aí é Toros da pista, passa a volta, passa a volta, que foi que houve, que foi que houve, foi que houve? Vambora, 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 agora que você, Júlio, izá, Joteres B, aí, já, Joteres B. Jatorze Júlio Agora, agora Mais um representante de todos na pista Aí vem ele Aí vem, aí vem Aí vem o representante de todos Aí vem Jarsilde, passa a volta Jarsilde Passa a volta Jarsilde Ai 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 Agora, alteriza e vem Aí vem ele Aí vem Júlio Gabriela e pensa mais uma vez Alteriza e vem Ele que vem do animal mais novo Dessa da competição, tanto ele como O de puxar quando de cena Os dois animais mais novos da competição Aí vem ele, aí vem Júlio Viaja na fronteira do Tottenham E o Surti Garoto vai lá Para ser campeão Gente É um representante Aí no título de campeão O que é o que você é? Agora, já está Despassar Prontem Pra cá Despassar Despassar Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora estereiro Bora, por trás Bora, por trás Bora, bora esteira Bora, para a bullying Despassar, tá valendo bem Ai, nunca desse jeito, nunca que firme um banheiro desse jeito, não É, irmão, nessa cabeça Bora, Jacinto, bora, Jacinto, manda um banho, Jacinto Bora, Jacinto, autoriza, vamos, a medida de aderir assim Eita, eita, eita Agora sim, já tornou, aí vem ele, aí vem ele Ele vem para ser campeão, é o parceiro campeão Ele parou, ele vem para trás, olha o banho Tá mais fácil, Lula sair da cabeça, porque esse banho correu, ele arrimou E agora sim, aí vem ele, aí vem Jacinto Passa a volta de Jacinto, é o parceiro campeão, é o parceiro campeão Oito vaga de travão É agora, Jacinto Lá vai o banho, Berguinha Ó, bora, Léo, aí é que você já produziu Você valeu, valeu Sérgio que vem na peça Aí, Sérgio na peça, o Teresão já vem ele É o representante de Teresão, o banho parou Retorno Cura do solo, arramou Amor, Daniel Para, uma vez Posição correta, agora sim Aí vem ele, aí vem Daniel Já apanha a cara do Berguinha, falou, ficou para trás A Boi Daniel Vieira A Boi Daniel Vieira Vistou o Brasil, agora aí vem ele Aí vem Jacinto Já trabalha Jacinto, já apanha a cara do Berguinha Falta a garota, aí é o representante de Teresão Vai para a faixa G Mais um representante de Teresão A Boi Daniel Oito valendo Oito valendo Oito valendo Bora Valmetim, Valmetim Aí vem ele Olha o Benetim Olha o Benetim Olha a ponta da mão, Benetim Resulta a hora de voltar o boi pega com que a mão e vem não aí vem não, ele vem da com que a mão olha o boi não a bola pega ele todo aí vem Serginho, sensacional é pra fazer valer é pra fazer protetor fumaça olha o boi agora tá pronto pra raibu Berlinha olha o boi agora que você autoriza chega pra cá, agora Aí o representante de Natal, capitão espacial do Brasil Ele no supermercado Superbox Aí vem ele, aí vem Daniel Vieira Ele viaja na volta do protetor, sensacional Vem para a faixa, Daniel Caratoriza lá, vem Aí o representante de todos da pista passa a volta, garoto É para fazer valer, vai pela galetão Aí vem ele, aí Lilith Aí entra em rios, na pista vai lá, maroto Lilith Bora o estira, bora o estira Ai, ai, ai Tem que passar Boi na conta e a mão, boi na conta e a mão Ele veio na com a mão O que parecia fácil, teve esse impossível Aí vai Sérgio descendo, vai Sérgio Vamos lá, Sérgio, é para fazer a sua segunda chance E vai lá, Sérgio Valeu Valeu Agora é com você, Daniel Autoriza, toca para cá e vai mandar Aí o representante da capital espacial do Brasil Aí vem ele, aí vem Daniel Vieira Já fez, já dá pra tudo protetor É bem no meio, é um pra ombro É com você, Daniel É para fazer valer Daniel Estirizou Bora o estireiro, bora Por trás do boi Por trás do boi Por trás do boi Por trás do boi Foi brigou Foi brigou, pode deixar Agora brigou Pode deixar, por favor Ele já fez valer Agora vem para a sua segunda chance Ele, do retorno, vai lá Igual a Xuxa, mano O braço esquerdo O boi Peseiro Foi Tirou até do rei Boa Pera Vambora Para preservar seus animais Ficando assim Campeão Rachados Fala para nós aí Meu brother juiz Lá em cima a tentação Vamos lá galera Vamos aplaudir as feras Que fizeram diferente Que fizeram valer Nesse domingo A noite Com a Belice e o Mariscu Entraram num acordo Para preservar seus animais Passou Eita Red Bull Red Bull Para cá 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 Pedir licença aí Não Você está certo Você está certo aí Está certo Na sequência Quem abriu a rodada Quem era Você Sérgio Agradecer Agradecer esse título Primeiramente a Deus Segundo a meu pai Que está lá em cima Eu sei quem está Eu sei quem está torcendo por mim Eu sei quem está torcendo por mim Preciosa No preciosa No precioso Ah no precioso Está certo E a baianinha E a baianinha também Esses dois animais Obrigado Obrigado Com a palavra Ao promoter do evento Eubrado É carinho Satisfeito Com seu evento A quem você Agradece E o que você tem A falar aí Para essa galera massa Que não é fácil Como o Raulzinho Mesmo disse Logo cedo Em pleno janeiro Em pleno janeiro Fazer uma disputa Com uma moeda Tão espetacular Como essa Com a palavra O diretor Presidente Valeu Berguinho Muito obrigado Meu amigo Você Como Todo ano Você estava aqui Mas você Me abandonou Mas eu disse Berguinho Esse ano Vai fazer a final aqui Para todo mundo Se emocionar Né Berguinho E como se emocionou Mas Eu garantia A todos meus amigos Eu Esse ano Não Ano passado Todo final de semana Eu estava em vaquejada Era uma briga Com uma mulher Vai para a vaquejada De novo Oh minha filha Se eu não for Eu não faço Minha vaquejada Mas Graças a Deus Minha vaquejada Hoje deu Oitocentos e vinte e cento Que é difícil Ser uma vaquejada Na praia Oitocentos e vinte e cento Eu Disse que ia fazer Com a boiada A disputa Toda branca E trouxe A abertura Da corrida Toda Boiada Branca Minha Graças a meu bom Deus Eu pude conseguir Essa boiada E assim É difícil Você fazer Uma corrida Na praia Mais diferente Numa corrida Onde todo mundo Tem paz Mas eu consegui fazer Todo mundo ficou satisfeito A disputa Começou Às onze horas do dia Num domingo Estamos terminando Que hora aí Beguim? Dez horas da noite Três disputas Que é difícil Você fazer Numa beira de praia Que você Só corre Atrás Boi Vai mistiço Não sei o que Mas fiz com boi branco Fiz com boi branco E boi Que com o meu esforço Eu consegui comprar Para fazer minha disputa Eu agradeço A meu amigo Pedro Que me ajudou também E a todos meus patrocínios E agradeço também A minha família A minha esposa A minha filha Que me dá força A meu sobrinho Juninho Robinho Elias Que me ajuda De verdade mesmo Meus irmãos Que quer A todos os colaboradores Então assim A gente está encerrando Uma corrida Que uma corrida dessa Eu acho que é uma corrida Né Berguinho Igual uma corrida De profissional Você fazer uma corrida Dessa com três disputas Com uma boiada branca Como a gente sai Você sabe mais do que isso Fazer uma corrida Terminar com uma boiada Ninguém transou boi Terminou tudo em paz Mas graças a Deus Terminamos tudo em paz E Minha data da corrida Era a data Do aniversário Do meu pai Como eu repeti Antigamente E estou repetindo de novo Essa corrida Eu faço em homenagem A ele Ele está lá em cima E eu estou aqui Toda a minha família Minha mãe Que está ali na casa A todo mundo Então assim Eu Agradeço a Deus Terminar essa corrida Em paz Não deu nenhum problema A boiada está ali E assim Tudo bom Muito obrigado Meus amigos Que me ajudaram Me ajudaram De verdade mesmo Tem uns que ajudam E outros que dão um empurrãozinho Mas que me ajudaram Os vaqueiros Que Que eu ia Para a corrida dele Vieram E assim Eu terminei em paz Terminei Com toda a premiação De verdade mesmo Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado A galera De todos Que estão Que estão fazendo A presente aqui Então Meu Deus E o próximo ano Ele está aqui De novo Se Deus quiser Com a premiação Maior Para todo mundo Está aqui Valeu Verguinho Valeu Show papai É bom demais Júnior Se embora Agora Com fé em Deus E Nossa Senhora Muito obrigado Meu Deus Com mais um Final de semana O próximo encontro E a próxima semana Na cidade de Itaipu Fazenda Gameleiras Se embora Com fé em Deus E Nossa Senhora Uma vez E a próxima semana E a próxima semana Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri